Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lana e eu mostro minha rotina aqui na chácara com os meus cavalos. Olha, vocês me pediram um vídeo com ele e tá aqui o crioulo. Esse aqui, pra quem não sabe, é o meu cavalo novo que eu comprei tem uns dois meses, mais ou menos. Eu não tinha mostrado muito pra vocês porque eu soltei ele num campo junto com a Bela, que é a minha égua, e daí ele ficou por lá todo esse tempo com ela. E daí agora eu trouxe eles pra cá, então resolvi gravar pra vocês. Hoje eu queria dar um talento nele, fazer uma tosa aqui, arrumar o rabo dele, a cola, arrumar a crina, dar uma limpadinha nas orelhas. Eu queria dar um banho nele, na verdade, só que, gente, não tem água aqui. Não tem água da rua, então não vou dar um banho nele, mas eu vou gravar pra vocês fazendo um toso ali na crina. Não sei fazer, mas eu quero abaixar um pouquinho, ó, que tá bem alta. Aqui, ó, tá com uns quatro dedos de crina. Vou baixar uns dois, pelo menos. E ele tá bem peludinho, gente, tá muito fofinho o pelo dele, tá parecendo um ursinho. E vou mostrar pra vocês, então, dando um talentinho nele. E uma pena que não vai dar pra dar banho, porque hoje tá um dia gostoso, tá com sol lá fora. Tá quente, porque aqui tá fazendo bastante frio. E... mas, infelizmente, como não tem água, não vai dar pra dar o banho nele. Ó. Gente, virei ele um pouco aqui, porque eu vou estar contra a luz, não tem jeito. Todo vídeo eu falo isso, né, porque aqui é coberto, e daí pra fora fica a luz, então não fica muito boa a iluminação. Mas, como sempre, eu tento dar uma mudada na edição, né, aí eu vou tentar melhorar um pouquinho. Agora eu vou cortando aqui, seja o que Deus quiser. Não sei o que estou fazendo, mas... Antes eu tosava, né, eu tinha o Apolo, que era o meu outro crioulo, aquele Picasso. E eu sempre tosava ele, só que... faz muito tempo, né, fazem anos que eu não faço isso. Então eu não... vou tentar não tirar muito, só pra deixar mais a paradinha. Aqui ele tá parecendo um... um moicano, assim, sabe? Espetado. Ó, por enquanto tá de boa esse lado aqui, né? Depois a gente vai pro lado de lá e vê o estrago que fez. Ai, tomara que dê pra vocês verem mais ou menos como é que tá ficando. E queria contar pra vocês, gente, não escolhi o nome dele ainda. Vocês deixaram algumas sugestões no outro vídeo, eu gostei, até anotei aqui uns nomes. Mas eu não escolhi por quê. Eu coloquei ele à venda. Quem segue lá no Instagram já tá sabendo que ele tá à venda. O cavalo é muito bom, de verdade. Mas não conectou, assim, comigo, sabe? O cavalo, eu não sei. A gente não... não se bateu muito. E acontece, né? Isso é normal, de... De a gente não... não conectar muito com a personalidade do cavalo. Não é defeito teu ou do cavalo isso. Mas faz parte, né? A gente vai testando. E daí eu tô vendendo ele. Quem tiver interesse. Se quiser entrar em contato comigo pelo Instagram. Vou deixar aí na tela. E daí, se você tiver interesse, quer saber o valor, essas coisas assim, onde que ele tá. Ele tá em Mandirituba. E eu tô procurando. Na verdade, eu tô dando preferência pra venda, sabe? Mas se acontecer... Se aparecer alguém pra... Pra fazer troca, algum cavalo que eu goste. Aí eu posso pensar em trocar também. Mas minha preferência é vender ele. Agora vai ficar bem contra a luz. Vou aproveitar aqui esse lado que a luz não fica muito boa. E eu vou colocar dois vídeos pra vocês verem aí. Que foi de quando ele chegou. Na semana que ele chegou, eu fiz o vermífugo. Esse primeiro vídeo aí que vocês estão vendo. Era eu fazendo o vermífugo. E eu filmei porque... Como eu não conheço o cavalo. Eu queria ver a reação dele, né? Pra ver se ele era bonzinho ou não. E daí, caso ele não fosse, eu ia mostrar pra vocês, né? Como que ele dá e tal. Mas ele foi muito. Super de boa. Tomou vermífugo bem tranquila. E depois, eu... Um outro dia, eu peguei e fiz a vacina nele. Eu fiz vacina contra a raiva. E a do garrotilho, se eu não me engano. É, foi. A do garrotilho e contra a raiva. Eu fiz essas duas vacinas nele. E daí, eu filmei também, aplicando. Pra mostrar pra vocês a reação dele. Se ele é de boa. A pessoa que me vendeu ele, falou que ele era de boa pra tomar injeção. Mas, eu não conhecia, né? Então, eu gravei pra vocês. Ai, que bonitinho. Não ficou aquelas coisas, mas já tá melhor do que tava aquela cabeleira toda. Eu vou dar uma limpadinha na orelha dele aqui. Vamos ver se ele vai deixar. Ele é de boa pra pegar na orelha, mas não sei se pra cortar ele deixa. E eu faço assim, ó. Só esse... Ai, acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas só os pelos que tão bem pra fora aqui, que eu tiro. Eu só limpo, assim. Essa parte mais externa. Pra não ficar tão ursinho, sabe? Eu não tiro os pelinhos lá de dentro. Porque protege eles da chuva, de bicho, de mosquitinho. Então, eu só tiro isso aqui. Só dou uma paradinha, assim. Só pra ficar mais bonitinho, mais desenhadinha a orelha deles. Deles, no caso, que eu faço com todos os meus cavalos, isso, né? E daí, eu vou dar só uma limpadinha. Não tirem tudo, tá? Do cavalo de vocês. Independente se o seu cavalo ficar em cocheira, ficar campo. Nunca limpe tudo. Vira aqui, meu anjo. Nunca limpe tudo, viu? Esses pelinhos são muito importantes pra eles. E aqui, ó. Essa é uma coisa bem polêmica. Vira aqui. Uma coisa bem polêmica. Tá vendo que ele tem toda essa barba aqui? E a barbinha que eu falei pra vocês que é polêmico. Que muita gente fala que não pode tosar. E realmente não pode, gente. Essas aqui, ó. Que é bem na boca dele aqui, ó. Que são cerdas mais grossas. E geralmente mais compridas. Essas são chamadas de vibriças. Que é igual aqui, ó. Da sobrancelha dele. Vamos fazer um foco aqui. E essas vibriças é igual de gato. Então, você não pode tosar porque é onde o cavalo tem uma sensibilidade naquela área. Então, quando ele vai chegar perto de algum lugar, aquelas vibriças encostam primeiro e evitam acidentes. São vibriças, são como se fosse pelinhos sensoriais. Então, pra ele não bater, não se machucar, pra ele ter noção de distância, ele sente primeiro naqueles fiapinhos ali. E depois ele encosta a boca ou a cabeça, onde for. E a barba que eu tô falando é essa aqui, ó. Que tá mais pra trás, ó. Até aqui é a barbinha que eu gosto de tosar. E aqui são as vibriças. Então, tem uma grande diferença aí de textura, de localização. E essa aqui é a que eu vou tosar. Eu vou com a tesourinha aqui mesmo, só rapando. Por que que eu gosto de tirar? Porque deixa o cavalo com a cabeça mais desenhadinha, sabe? Mais delineado. Fica mais bonito o cavalo. Fica com um aspecto mais de cuidado, assim. E no inverno isso aqui cresce bastante. Porque é uma proteção também, né, do cavalo. Eu engrosso o pelo. Mas ali eu não rapo, eu só tiro os que estão espivetados pra baixo, assim. E eu faço isso em todos os meus cavalos também. A Bela, que é a minha égua, é a mais barbuda. Não, galera. Assim, eu só dou uma delineada. Vira a cabeça lá. Esse cabreço aqui tá atrapalhando. Assim, deixa eu folgar ele um pouco. Aí, pronto. Já fiz uma limpeza ali. Ah, faltou essa orelha aqui. Tomara que vocês consigam ver bem as imagens. Tá bastante sol lá fora. Aí, escurece aqui dentro, né? Mas acho que dá pra ver mais ou menos. Pronto. Peraí que ficou meio feio aqui essa limpezinha. Tá meio ruim. Sempre, né? Todo mundo que faz as tosas no cavalo sempre reclama que tá ruim o fio da tesoura. Mas é um fato. Sempre tá ruim o fio da tesoura. Agora, acho que eu vou nem mexer nessa franja, nesse topete dele aqui. Porque é curtinho, é fininho. Nem vou mexer muito. A cola também tá meio curta lá. Tá quase chegando no boleto. Aí, eu só tirei umas pontinhas, acho que vocês viram aí. E não vou tirar muito lá, porque... Não vai ficar muito curta, sabe? Pra finalizar aqui com ele, vou dar uma escovada. Vou dar uma escovada nesse pelo dele. Ele tá meio empoeirado. Para! Para, cara! Não tá soltando muito pelo, mas tá com bastante poeira aqui. Ó! Como ele é grandão, gente, nossa! Ele é bem alto. Ele é bem alto não, né? Pro crioulo, ele é alto. Mas ele tem o tamanho da Bela. Ela tem 1,44 de ser nele. Ele deve tá tipo 1,43, assim. Porque é muito parecido o porte deles, o tamanho. Ele só é mais curtinho que ela. Ela é mais vagão, assim. Mais compridona. Se você não conhece minha égua, você tem que acompanhar o canal, hein? Se você não tá acompanhando os vídeos. Porque a égua é a atriz principal. Foi com ela que tudo começou. Nossa, que poeirão que tá. E, gente, o que vocês acharam aí? O calminho, o cavalo, né? Para fazer injeção, fazer vermífugo. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, sabe? Na lida. Porque eu manipulo demais, assim, o cavalo. Estou sempre querendo fazer alguma vitamina, injeção, vacinação. Sempre em dia. Então, para mim, é bem importante o cavalo aceitar tranquilo isso, tá? Uma bolachinha. Para mim, é bem importante o cavalo aceite, sabe? Todo esse manejo, assim. Trouxe ele aqui para fora, aproveitar o sol, para mostrar ali para vocês a pelagem dele. Porque, dependendo, tipo, se ele tá no coberto ou se ele tá no sol, muda muito a cor dele, né? Então, trouxe ele para cá. De perto, muda mais ainda. Olha só a pelagem dele. Isso que já engrossou. Porque, às vezes, ele fica até mais branco, essa bunda dele aqui, quando tá com o pelo baixinho, sabe? E tá aí o cavalinho, ó. Não vou nem mostrar muito de perto o tozo. Para vocês não verem que ficou... Não ficou aquelas coisas, assim. Acho que dava para baixar mais. Mas, assim, eu acho que fica mais desenhado o pescoço dele, sabe? Não sei. Vocês que são mais especialistas aí no tozo crioulo, vocês falam para mim. Se eu tenho que baixar, se eu tenho que fazer ele reto. Porque é diferente, né? O manga larga, acho que geralmente faz mais reto. E dele eu deixei um pouquinho mais curvo aqui no meio. Então, me conta aí como é que faz direito esse trem aqui. Tá aí o criolinho. Vocês me pediram um vídeo com ele. Eu queria ter dado um banho, né? Como eu falei, mas não tem água. Então, dei só um talento nele. Vocês viram aí vacinando, dando vermífugo, manejando ele. E eu pretendo, em breve, fazer o vídeo montando ele. Para vocês verem como que é. Ou, se não, eu peço para o meu primo montar quando a gente sair. E daí eu mostro ele, né? Uma visão de fora, assim. Ele sendo montado. Ele sendo montado. E se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, gente. Senão você perde aí os conteúdos. Não fica por dentro do que está rolando. E também deixa um gostei aí se você gostou do vídeo. Se gostou de conhecer um pouco mais o crioulo. E quem tiver interesse aí em estar adquirindo. Ou quiser indicar ele para alguém. Entra em contato comigo pelo Instagram. Que daí eu passo o valor, localização. Se quiser vir conhecer, quiser montar. Está disponível para venda, tá bom? Vou aproveitar o finalzinho aqui do vídeo. E dar algumas informações. Que ele tem nove anos. É castrado. Não tem papel. E ele é cavalo de laço. Ele vai tanto no boi vivo quanto na motovaca. Então, se alguém tiver interesse, entre em contato. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima. Valeu!